E se você está com seu título de eleitor em dia, saiba que a Justiça Eleitoral lançou uma campanha para incentivar jovens a tirar o título. Entenda melhor. Desde a última quarta-feira, dia 28, até o próximo dia 15 de agosto, a Justiça Eleitoral estará com a campanha de cadastramento de novos eleitores, a partir de 16 anos que queiram fazer o alistamento. O objetivo é ampliar a participação desta faixa etária nas próximas eleições, uma vez que o voto é facultativo entre 16 e 18 anos. E para se cadastrar, não há necessidade de agendamento. Em São Caetano do Sul, o primeiro título pode ser obtido em uma das duas zonas eleitorais. Basta levar o RG e o comprovante de endereço. No caso de homens acima de 18 anos, também há quitação militar. As pessoas que mudarem de endereço, cidade ou estado, devem procurar o cartório mais próximo de sua residência, munidas de RG, CPF, título e comprovante de endereço. Se o seu documento não estiver em dia, aproveita e regulariza agora para evitar aquelas indesejáveis filas em ano eleitoral, não é mesmo?